Música Eu juro que foi sem querer Mas a hora que eu abri o áudio pra gravar Vocês ouviram? É Mais um dia de Essa rotina Bom Sejam bem vindos a mais um Passeio Guiado com Rafael Eixo Podcast O qual vai ao ar todas as terças-feiras Às 10 horas da manhã Com conteúdo onde eu ensino vocês Ou na verdade eu dou dicas, ajudo vocês aí A como melhorar O passeio com os cães de vocês E meu Vocês viram aqui agora Na hora que eu liguei o áudio Puta, tomara que tenha gravado A mesma coisa de sempre Cachorro late A pessoa não sabe o que fazer Dá bronca E não adianta nada Existe uma coisa que eu falo pros alunos Principalmente pros alunos quando entram Que passam por esse problema Rafa, meu cachorro late E aí o que você faz? Aí ele vai lá e conta Eu faço isso, isso, isso Tá dando resultado? Aí eu faço essa pergunta Tá dando resultado? Aí a pessoa responde Não Então por que você tá fazendo isso? Por que você começa a fazer isso? Por que você continua fazendo isso? Aí a pessoa não sabe o que dizer Muda Se não tá dando resultado Muda Nenhuma técnica De adestramento Ela é Matemática 2 mais 2, 4 Se não deu certo Você faz outro cálculo Outra conta Você muda Por que? Aí você vai chegar Aonde você quer Beleza? Mas o conteúdo de hoje Não é sobre isso Esse daqui foi uma pequena introdução Mas o conteúdo de hoje é É o seguinte Mudança E indivíduos Alteram comportamentos Desculpa Mudança de ambiente Mudança de indivíduos Alteram comportamentos E por que eu vou falar sobre isso aqui Nesse nosso conteúdo de hoje? Porque é o seguinte Eu tava no Não sei se vocês sabem Provavelmente devem saber Vocês que me seguem aí Eu tenho hospedagem Hospedagem de cães E era uma parada que Pô, sei lá Como eu criei ela Há mais ou menos uns 4, 5 anos Construí lá e tal Era uma parada que eu Levava meio Sabe? Quero, não quero Quero, não quero Não sei se eu quero Talvez eu quero Talvez eu não quero Mas era isso E aí Eu falei o seguinte Esse ano eu falei o seguinte Ó Eu vou levar minha parada a sério Vou botar um negócio pra ferver Por que? Além de eu dar Uma qualidade de vida boa Pra esses cães que estão hospedados Nesses dias Eu também consigo É... Aprender Com esses cães Consigo também Me relacionar com esses cães E aprender Então essa é uma das coisas Muito boas Que eu tô em constante Aprendizado A todo tempo Aprendendo E o aprendizado dessa Dessa... Pô, tive vários aprendizados Nessa última temporada de Natal Natal, ano novo Vários aprendizados lá Que muitos desses aprendizados Foram passados Pra dentro do meu... Do meu grupo de impacto Onde são alunos, né? Do Manual do Cão Ideal Que evoluíram E no evento presencial Tiveram a oportunidade De aplicar e se inscrever E participar do grupo de impacto São 10 alunos Que recebem conteúdos diariamente Que trocam experiências Sobre adestramento e comportamento Que vão passar 3 dias comigo Ná? Treinando com seus cães Lá no sítio Tá? Então é um programa de aulas É... É um programa de estar junto, né? De conteúdos juntos Que tem duração de um ano Tá? A próxima turma vai ter abertura No dia 1 do 11 Do evento presencial Que vai acontecer aqui em São Paulo Tá? É... É... É isso E aí, galera Qual foi o aprendizado Que eu achei Que era extremamente importante Passar aqui pra vocês É... Que eu achei Que valia muito Que fazia muito sentido Passar aqui Passar aqui No passeio guiado Que eu tive esse aprendizado Que foi mais uma coisa Mais um conteúdo legal Que rolou Lá no... No sítio Vamos lá Durante a hospedagem Desses cães De final de ano A gente montou Um esquema lá no sítio De fazer um passeio Como eu tenho uma área Muito grande São mais de 6 mil metros quadrados A gente montou Um esquema De fazer Um passeio É... Sempre que tem um cachorro Assim eu paro Tá, galera? Mas a gente montou Um esquema que é o seguinte A gente faz um passeio Dentro do sítio Tá? Um passeio com os cães Dentro do sítio Pra quê? Uma Baixar a energia Manter eles mais cansados E... Aprender a se relacionar Com outros cães Ai, ai vidro Ai vidro Ai vidro Vamos cães Isso é isso que acontece Tá passeando Não tem jeito Aprender a se relacionar Com outros cães Durante esse passeio Aprender Na verdade a gente A gente não faz um trabalho De passear junto De andar sem puxar Mas isso traz Um aprendizado Sim, básico Para o cachorro Por uma questão de osmose Um vai olhando o outro Um vai entendendo Como que o outro Vai andando E vai fazendo isso Não resolvendo Mas vai entrando Nesse ciclo E vai aprendendo Vai adicionando algo Ai ao cachorro Criando um condicionamento De andar próximo E etc E ai Eu vou contar para vocês Uma coisa A minha tia Ela tem uma cachorrinha Uma vira latinha Que ela pegou Adotou E cara Pô, beleza Está tudo certo A Bela Sempre fica comigo No final do ano Lá no sítio Sempre está hospedada No final do ano Sempre está lá Quando a minha tia vai viajar E tudo mais E essa vez A Bela foi também Ficou Quase 30 dias A Bela ficou um tempão Lá 20 e poucos dias E ela chegou lá Com uma coceira Ai minha tia A Bela está com alergia Não sei o que Não sei o que Lá Não sei o que Aí eu falei Fica tranquila Leva Leva os medicamentos A gente vai dar certinho E tudo mais Eu já meio que Já tinha entendido Que a Bela Não estava com Coceira por coceira Por uma questão Relativa de doença Eu já vinha tomando medicamentos Há um bom tempo E nada resolvia Mas cara Sabe quando a gente Já falou Já conversou E não teve um resultado Então cara Eu acabo abrindo mão Aqui e tal E fico mais na minha Mas eu já tinha entendido Mas eu já tinha entendido Que o que a Bela tinha Era uma falta de gasto de energia Que estava levando a ela A um transtorno compulsivo E esse transtorno compulsivo Era um transtorno de se auto Morder Se lamber e tal Por quê? Isso faz com que o cachorro Fique cansado e tudo mais Para o cachorro Para a gente não faz sentido Mas para o cachorro faz sentido Então falta de Falta de De brinquedos mordentes Falta de gasto de energia Falta de enriquecimento ambiental Tudo Falta de tudo isso E por mais que ela seja minha tia Cara Não tem jeito Se a pessoa não aplica Você lava suas mãos E segue o baile Segue a vida Tá Então Essa foi uma das As paradas aí E aí a Bela Passou por Por esses dias Ficou lá com a gente Melhorou a coceira Vamos com ele Melhorou a coceira Parou de se coçar Melhorou Aí fazendo esses passeios Que a gente vem fazendo Que a gente foi fazendo Passeio guiado Dentro do sítio Ela melhorou também O passeio dela Como que eu sei? A minha tia Quando ela foi buscar a Bela No outro dia foi passear Aí Nossa A Bela tá ótima passeando Não tá puxando Tá andando de boa Tá E não sei o que E não sei o que lá E aí Isso Muito bom E aí Eu falei Bom Beleza Um ponto positivo Um resultado aqui De um trabalho feito por alguns dias Com a gente lá no sítio Que deu o resultado Ok Beleza Vamos que vamos Aí Ontem A minha tia me mandou uma mensagem Acho que a Bela já tá com ela Uns 4, 5, 6 dias Rafa A Bela tá estranha Aí Eu falei Perguntei pra ela Como assim a Bela tá estranha? A Bela chegou bem A Bela tava ótima Não A Bela tá estranha Desde que ela chegou do sítio Ela Ela não brinca mais com a gente Aí eu comecei a fazer perguntas Como assim ela não brinca mais? É então Antes ela latia Olha as coisas Antes ela ficava pulando na gente Pulando no nosso colo Fazia isso Fazia aquilo Fazia isso Fazia aquilo E hoje ela não faz mais Ela não late mais Quando toca com o painha Ela não Mas vamos lá Desculpa aí gente A pausa Tive um Encontrei um amigo E aí a gente conversou Tocou com a ideia aqui Tá? Mas então vamos lá Voltando A Bela tava estranha Rafa A Bela tá estranha A Bela tá estranha A Bela tá estranha A Bela tá estranha E aí eu Como assim a Bela tá estranha? Nem escali Vamos Como assim a Bela tá estranha? O que tá acontecendo com ela? O que que ela tem? O que que tá acontecendo? Então Aí a Bela parou de pular Aí ela A Bela tá deitada na caminha dela Não tá mais querendo deitar no sofá A Bela Não brinca Não brinca mais de morder A Bela não brinca mais de morder E a Bela E a Bela Ela parou de latir quando toca a campainha Então gente Vamos lá Só pra vocês entenderem Uma simples mudança De ambiente E de indivíduos Trouxe muitos benefícios pra Bela Muitos benefícios Muitos Muitos Imensos benefícios Então ó Ela melhorou no passeio Ela parou de latir Pra campainha Ela tá dormindo na caminha dela Não tá mais pedindo colo E não tá pulando Por quê? Lá no sítio A gente não aceita Esse tipo de comportamento inadequado Que é Pular Na gente Latir Por qualquer coisa Ensinamos lá Com a rotina de passeios A melhorar o passeio E a outra coisa É Os cães No momento noturno No momento da noite Na hora Que vai escurecendo Eles têm o seu abrigo O que seria o seu abrigo Em comportamento natural? Eles vão lá Se intocam no lugar deles E só saem No outro dia Nesse abrigo A gente gera Muito conforto Por quê? Ela tem a caminha dela Lá dentro desse abrigo Que seria o nosso quarto baia E aí O cachorro aprende Que o quarto baia É muito legal O quarto baia É sensacional O quarto baia Tem a caminha dela Então esses condicionamentos Que foram introduzidos Na bela Durante 30 dias 20 e poucos dias Sei lá quantos dias foram exatamente É muito bom Só que Se não tiver Uma continuidade Vai perder tudo Por isso que eu falo Ambientes Indivíduos Alteram comportamentos Então o que eu estou querendo dizer Quando ela voltou Para o ambiente dela Com os indivíduos dela Que é a casa da minha tia Ela não vai ter mais tudo isso E aí se não der uma continuidade Nos passeios Nas brincadeiras Não sei o que Não sei o que lá Não vai conseguir manter E aí vai voltar tudo ao normal Então minha tia me mandou essa mensagem Rafa a bela está estranha Me contou tudo isso Aí eu falei assim Eu falei assim para ela Meu A bela está ótima A bela não está estranha Ela não Não Ela está ótima Mas ela está estranha Eu falei não Não Espera aí Você está querendo Arrumar um problema Para a bela Que a bela não tem Aí ela É a gente toca a campainha Para ver se ela late Ela não late Aí eu rei Isso é muito bom Cara a bela mudou A bela Óbvio ficou mais velha Muito pode ser Porque ela ainda tem Um cansaço Porque ela ficou com muitos cães Ela brincou muito Então ela ainda tem um cansaço Ela teve um bom gasto de energia Aí ela A bela nem está comendo Aí eu fiz uma pergunta Você alterou a alimentação dela Depois que ela voltou do sítio O que seria alterar? Aumentou a alimentação? Ela nem me respondeu Então algumas coisas Que a gente melhora Se não tiver Uma Continuação Elas vão se perder Por isso Que eu falo Gente Nada de errado Em ter Um profissional Para ajudar vocês Ou até mesmo Para fazer para vocês Só que Se vocês Não colocarem O que esse profissional Ajudou a fazer Colocar em prática Colocar o É Nossa A saúde está foda Colocar em prática Colocar o É Em rotina Vocês Simplesmente Não ter gastado dinheiro à toa Vocês Simplesmente Vão ter perdido Tudo que vocês Se propuseram Na verdade Propuseram Os cães de vocês A fazer Por isso que Por isso que a metodologia Do manual do cão ideal Ela é diferente Por que? Não faz sentido Para mim De uns tempos Para cá Parou de fazer sentido Para mim Você me pagar Para eu ir na sua casa Fazer isso E depois você me aproveitar Parou de fazer sentido Isso para mim Então É O que que começou A fazer sentido Para mim Eu ensinar você E você Colocar em prática Agora Se você não quer Colocar em prática Tudo bem Você não vai Expor o cão A um processo De aprendizado Que depois Vai ser deixado para trás Vai ser jogado fora Vai ser perdido Se você ensinar ele Você vai ver o quanto É prazeroso O quanto é gostoso E aí você vai Manter esse processo Você vai manter Esse condicionamento Caso contrário Não Ufa Uma subidona E uma moto Bom Esse foi mais um Nossa Me pegou essa subida Agora Falando Esse foi mais um Passeio guiado Com Rafa Leixo E eu acredito Que eu ajudei você Bastante Nesse passeio guiado Se você gostou dele Entra no meu Telegram Entra no meu Instagram Desculpa E me manda uma mensagem Um direct Rafa Gostei muito Do passeio guiado Foi muito legal Me manda Escreva alguma coisa E se você não gostou Também vai lá E me xinga Fala Puta que bosta Só falou merda Fala alguma coisa Me manda uma mensagem No direct do Instagram Que eu consigo ver Tá E outra coisa Se você quer participar De um conteúdo Mais denso Uma relação Meio que diária Comigo lá De áudios Vídeos Fotos E receber Todo o conteúdo Que eu posto Em todas as minhas Vídeas sociais Se liga aí Facebook Instagram Youtube Twitter Telegram TikTok E via e-mail Quer receber tudo isso Num único lugar? Eu criei Um canal De conteúdo No meu Telegram Tá Você vai lá No meu direct Do Instagram Me manda Uma mensagem Só assim Eu quero Hashtag Eu quero Que eu sei Que eu vou te responder Só com o link Pra você entrar E não perder tempo Beleza? Bom Então é isso A gente Se vê Se ouve Na verdade No próximo Passeio Guiado Na terça-feira que vem Às 10 horas da manhã Eu fico por aqui E Fui Tchau Obrigado. Obrigado.